A construção da usina hidrelétrica Castanheira em Juara, que será construída através do projeto na região da Gleba Pedreira Palmital, tem causado uma série de debates. O impacto no meio ambiente vai afetar toda esta região na bacia do Juruena, especialmente aqui no Rio Arinos, na região de Juara. Vai atingir as comunidades ribeirinhas e também as populações indígenas. O impacto ambiental é muito grande. Há uma certa preocupação com os problemas advindos desta construção. Para debater estas e outras questões, o Ministério Público Estadual, em parceria com o Ministério Público Federal, vão realizar no próximo dia 28, quinta-feira, uma audiência pública em Juara, a partir das sete da noite, no Centro de Eventos da Acre Vale. Foi publicado um edital de convocação para dar ciência a toda a população de Juara e os segmentos sociais organizados para participarem dessa audiência pública que está prevista para acontecer no dia 28 próximo, agora, na quinta-feira, às 19h. Agora, promotor, o público mais interessado deve ser os proprietários da região, futuramente atingida pela usina, os ribeirinhos, enfim. Essas pessoas são fundamentais à presença da audiência. Com certeza. E, por isso, o Ministério Público conta também com a potencial participação da imprensa local na divulgação desse evento, de modo que toda a população possa participar. Embora a gente tenha alguns segmentos que serão diretamente impactados por ocuparem regiões ou espaços de áreas que estarão na zona de alagamento, de uma forma geral, todos nós seremos impactados com a eventual vinda da usina. É um momento importante para a Juara, é um empreendimento de grande impacto, não só ambiental, a gente discute muito essa questão, mas afeta diretamente a questão relacionada à saúde, educação, segurança pública e todos nós devemos tomar par da situação e é por isso que o Ministério Público convida você aí, morador do nosso município, a participar dessa audiência pública que acontecerá no dia 28, na quinta-feira que vem, a partir das 19h. Após a fala da equipe técnica, quem se inscrever de forma prévia e ordenada poderá fazer eventuais questionamentos também.